Oi gente, eu sou a Débora, eu espero muito que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos e como esse é o primeiro vídeo de 2022 que eu apareço, já desejo um feliz ano novo, com muita saúde e muitas realizações, que a gente consiga obter todos os nossos objetivos e principalmente com muita saúde porque nós estamos precisando nos dias de hoje. E hoje eu trago um vídeo da XIM que há muito tempo eu não comprava na XIM, estava morrendo de saudade e eu até tinha esquecido como é que eu fazia as compras, inclusive esqueci de aplicar o meu cupom de desconto. Mas enfim, vamos ao que interessa, eu já peço a vocês que assistam a esse vídeo, muito obrigada. Eu vou mostrar tudo primeiro e depois eu mostro no corpo que eu acho que fica mais fácil. A primeira peça que eu vou mostrar é esse blazer multicolor, ele foi R$18,99, só que ele agora está um pouquinho mais barato. O material dele é 100% poliéster, ele tem apenas um botão, a gola dele é gola chale. Dois bolsos fake, tamanho M e o único ponto negativo que eu achei é que ele não tem forro, mas aí eu percebi somente quando ele chegou, mas enfim, eu vou experimentar e eu vou ver como é que fica. Eu gostei, eu achei as cores bem alegres e eu tive que passar também, gente, porque estava impossível entender o que era o que é que. Aí eu tirei ele da sacolinha da embalagem, né, dei uma passadinha para vir mostrar aqui a vocês. E no final eu vou experimentar com algumas outras peças que eu comprei também. Essa é a segunda peça, é um conjunto Hot Pink, eu paguei R$18,99 e ele agora está em promoção R$10,99. Vamos ao detalhe, lapela, né, um botão único também, também não tem forro, ele vem acompanhado de um short, que eu mostrando vai ficar melhor para vocês entenderem. Ele é básico, assim, mas eu gostei, pedindo o tamanho M. M, ele é o material poliéster com elastano, eu gostei muito porque dá para usar de várias formas, deixa eu mostrar aqui atrás também, para vocês verem. Não tem bolso, não tem muitos detalhes, mas eu gostei para uma tarde, eu achei... É, bom, vamos ver no corpo o que eu vou achar, né, assim eu estou achando bom. Também tive que passar porque também estava difícil de entender. E eu também pedi dois sapatos e ainda tem uma peça de roupa, mas antes eu vou mostrar os sapatos que eu... Ai, que eu pedi, que eu estou tão feliz e contente, vamos ver o que vocês vão achar. Vou mostrar esse sapato primeiro. Ai, mas antes deixa eu pedir a vocês para... Deixa um like, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando das compras até agora. E eu vou mostrar esse sapato e eu sempre coloco o preço, o preço real que eu paguei e eu já mudo na moeda do real para vocês entenderem qual seria o valor em real. Então, eu sempre coloco para poder ajudar e sempre deixo os links também, quando eu encontro a peça no site, eu deixo na descrição do vídeo. Esse é um sapato Oxford, alto, ele é alto, gente. O que será? Ai, meu Deus, eu estou com medo. Ele tem cadarço na frente, ele é bem rústico, salto. Olha, eu quero ver se ele é confortável, eu ainda não experimentei. Aí, vem com essa proteção aqui. Ele é de couro, o material é bom. Olha, o material é... Eu gostei do material. O valor estava R$ 27,99 e agora ele deu uma pequena baixada, acho que está R$ 23,99. E assim, eu gostei, ele não é muito pesado, também gostei desse detalhe, porque quando a gente coloca, né, não sei. Vamos ver, eu vou experimentar com alguma das roupas que eu mostrei aqui, eu estou ansiosa. E eu vou mostrar o segundo sapato. A próxima peça, diz a minha amiga Gisele, que é um sapato da Barbie. É este sapato. Ele é bem mais alto do que o preto, eu achei. Tem essa alcinha aqui, que é pra gente ir prendendo o calcanhar. O material dele é bem duro, parece um plástico, mas é bem duro mesmo. Ele não é pesado também, mas eu não sei se ele é confortável. Ele tem esse detalhe de esses brilhantezinhos aqui, só na fivela, né, uma fivela bem detalhada. Gostei também. O valor dele foi R$ 25,00. Ele não está na promoção. Eu não sei se eu vou ter coragem de usar, eu vou experimentar. E aí, eu decido se eu uso ou não uso. Vamos ver. O que vocês acharam do meu sapato da Barbie? Comenta aqui embaixo, por favor, o que vocês acharam. Que é demais ou não é demais? Comenta pra eu saber o que vocês acharam desse. E eu vou mostrar a última peça dessas compras. A última peça é uma calça legging preta. Eu achei bem simples. Gente, olha o tamanho do papel que vem. Antigamente, vinha um papel maior, né? Agora, vem esse tamanho de papel aqui. Não sei porquê, mas, enfim, eles mandaram. Ele é de, essa daqui é de poliéster com elastano. E tem um detalhe aqui na frente que eu gostei. Que é esse detalhe dessa linha, que parece uma costura. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que dá sim. Mas eu vou logo comentar. Ah, o valor foi 8,49. Mas eu acho que ela é transparente. Pelo que eu estou percebendo aqui, eu achei ela bem transparente, gente. Mas eu vou experimentar e vou ver o que eu acho. São duas linhas, na verdade, né? É isso mesmo, são duas. E agora, chegou a hora de experimentar tudo. E avaliar com calma. Gente, eu vou começar falando do blazer. Olha, o blazer ficou grande. Porque olha onde é que está a linha aqui. Tinha que ser o P. Olha, e na manga também. Ah, poxa, eu gostei tanto dele. Ficou uma cor assim tão alegre, né? Ah, eu gostei. Gostei. Gostei do comprimento também. Que cobre aqui, ó. Eu não gosto quando aparece essa parte. E vamos à calça. Como eu havia dito, gente. Espera aí que eu vou deixar o sapato pra depois. Não quero mostrar a vocês agora. É, a calça, como eu havia dito, ficou transparente, sim. Muito transparente. E ficou grande também. É o tamanho M. E ficou enorme. E agora, gente, vamos pro sapato. Olha o sapato. Vocês sabem que eu gostei? Eu achei que fosse demais. Mas não é, não. Ai, eu gostei do meu sapato. Eu acho que eu fiquei tão alta. Né, gente? O que vocês acharam? Ai, eu amei o meu sapato. Eu vou usar muito. Tô tentando chegar aqui mais longe. Que é pra vocês poderem ver o look completo. Deixa eu botar assim. Que dá pra ver melhor. Ó, o que que vocês acham, gente? Deixa eu ver aqui. É, assim, acho que dá pra ver melhor, né? Puxar aqui. O que que vocês acham do look completo? Comenta aqui pra mim, por favor, o que que vocês acharam. E deixa um like pra essa roupa. E deixa um like pro sapato. Ai, eu gostei. E ele é confortável. Eu achei que não. Porque esse material aqui na frente é um plástico, né? Mas olha, gente. Ai, eu amei meu sapato. Amei, amei, amei. Tem outro modelo. Mas aí não, né? Eu não vou ficar com dois rosas. É. Ai, vou experimentar o próximo, gente. Já tô ansiosa. Vamos ver o outro. Próximo look. E já vou adiantando que ficou grande. Olha aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho que comprar tudo P. Por que, gente? Por que assim? Olha, tudo largo. Eu gostei tanto desse look. Olha. Vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver melhor o short. Se eu conseguir. Acho que não vou conseguir, não. Poxa, eu vou ter que trocar. Não gostei tanto. Olha, o short é de elástico. Não tem bolso, não tem nada, como eu tinha dito. Assim ficou. Ficou bom. O short até que ficou bom, porque não é pra ficar apertado. E agora vamos ao sapato. Tô com... Assim, gente. Com esse look, eu vou falar que eu achei pesado. Eu vou experimentar com uma calça jeans agora. E eu acho que vai ficar melhor. Mas eu gostei muito do sapato. Sapato super confortável. Eu amei esse sapato. Gente, o sapato da Shein é muito confortável. Eu gosto. E eu vou experimentar ele com uma outra roupa. Porque com essa roupa, eu achei que ficou um visual pesado. Vou trocar e vou experimentar com outra roupa. E esse blazer ficou muito largo. Ficou muito grande. Mas eu gostei. O material dele tem um leve brilho. Brilha um pouquinhozinho, sabe? Nada tipo de carnaval, não. Mas tem um... Tem um brilhozinho bonito. Eu gostei tanto do blazer, mas ficou grande. Vou experimentar com a calça e já volto. Olha, gente. Agora eu troquei. Coloquei até esse casaco aqui que eu fiz um vídeo da Zara. Que eu nem cheguei a usar ainda. Tá com a etiqueta. Mas é um vídeo de umas comprinhas que eu tinha feito na Zara. Aí coloquei essa calça jeans. Que também é da Zara, minha amada Zara. E o sapato. Aí não ficou muito melhor. Agora eu gostei. Eu achei que ficou fashion. Agora... Tá vendo? A gente às vezes tem umas peças bem legais. Mas a gente tem que saber combinar as peças que a gente tem. E botar uns looks legais. Ai, eu adorei essa. Gostei. Vou sair assim quando der. Porque agora tá inverno. Agora não dá pra sair assim, não. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Preferiram essa com a calça jeans? Ou com o conjunto rosa? De short e blazer? E peço a vocês que me sigam no Instagram. Como eu falei, tô sempre postando fotos dos meus passeios e dos meus looks. É. E deixa um like. Comenta o que que você achou. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que gosta de comprinhas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já peço a vocês, se inscrevam no canal. Comentam o que que você achou desse vídeo, das minhas comprinhas. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo com alguma amiga. Me seguem no Instagram, que sempre eu tô postando fotinhos dos meus looks, dos meus passeios. Fiquem bem. Um grande beijo. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!